Eu lembro perfeitamente no dia em que começou a televisão em Portugal, porque vi a emissão, por acaso, na rua, na montra de uma loja, e falei, pá, é que há nove anos. E estava lá muita gente de volta da moto, eu fui ver o que era, a televisão que estava a começar, em Portugal. É a primeira vez que eu me lembro da televisão. Não era tão mágico quanto eu pensava, percebes? Afinal era uma caixinha que estavam ali uns gajos, um tipo ia por trás, a ver se estava lá. Mas antes disso tinha era, essencialmente, com a rádio. Quando era puto, e até a uma determinada idade era a rádio, era o mídia mais utilizado em minha casa, pelos meus pais e pelos meus irmãos, não é? Toda a gente também ia rádio. Não havia televisão. Jornais, muito raramente. Quase todos diziam a mesma merda. Embora houvesse excesso mesmo. Houve uma diferença fundamental. Acabou a censura. A censura acabou. Portanto, a imprensa era livre. Foi a liberdade. Não se foi só para a imprensa, foi para todos, não é? Foi uma sensação que para muita gente não esperava aquilo. Foi de repente. De repente, de um dia para o outro, já podemos dizer tudo o que quisermos. E assumir as consequências do que fizemos, não é? Na RTP havia, na altura era a única que havia, não é? Havia, a partir de uma determinada altura, não foi no início não, mas a partir de uma determinada altura havia debates. só que quem estava, digamos, no poder, controlavam tudo a nível dos mídias, não é? Na comunicação social. Era o NFA, era a tropa que estava a controlar a cena. Depois das eleições é que passou a ser o trabalho dos partidos, não é? Tomar conta desta merda para o bem e para o mal. Umas vezes para o bem, outras vezes para o mal. Mas agora, o que se nota em relação à imprensa, como estava a dizer há pouco no tempo do fascismo, a imprensa tinha um papel importante, sim, mas em termos de intervenção e de alerta, alertar as pessoas para determinados problemas sociais, não havia isso. porque eram cortados, riscados, não deixavam publicar. Tudo o que fosse para dizer mal do regime era cortado. Às vezes cortavam coisas estúpidas, sem razão nenhuma. E eu lembro de uma vez, não tem piada nenhuma, um pai de um amigo meu foi preso, ele era do Partido Comunista, foram buscá-lo a casa, de manhã à cedo, e deram-lhe 15 minutos para arranjar as coisas, porque ia com eles para o Porto, para a prisão. E enquanto o homem se arranjava, e ele já estava à espera que ia preso, mais de um dia, mais de um dia, eles foram à biblioteca, com uma lista de livros proibidos, sacar o que eles lá tinham e levar com eles. Só que não levaram outros livros, que eram muito piores que aqueles que eles levaram, só que nunca os estavam na lista e eles não levaram. Quer dizer, não percebeu um caralho nenhum o que estavam ali a fazer. E eles foram levar o homem que esteve lá há sete meses. Quer dizer, isto é para te ver as importâncias. Isto não vinha nos jornais, porque estas notícias, a perseguição aos comunistas e não só, anarquistas e o caralho, e gajos que fossem do anti-Salazar, estavam sempre vigiados pela polícia política, não é? E eles não podiam divulgar, a imprensa não podia divulgar essa merda. A televisão era estatal, portanto, era a voz do dono, não é? Metiam os festivais da canção e umas variedades e o quê, mas pouca cultura, pouco debate, principalmente. Embora eu não goste muito de debates na televisão, porque aquilo é tudo, é muito estereotipado, percebes? É raro ver uma mesa com meia dúzia de pessoas, cidadãos comuns. Estão a ver? A começar-se a um tema qualquer. São votores, engenheiros, jornalistas e o caralho. Mã, 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 mã. E eu desligo normalmente. Eu passo à frente. Até que, a ver a jogar futebol, eu me deteste ver um jogo de futebol inteiro. Porque eu não consigo, apá, dar-me uma... A partir de uma determinada altura aquilo torna-se tão monótono, tão repetitivo que... A não ser que apareça um Ronaldo, ou o Messi ou o Maradona a fazer uma merda de fintas iguais, e fica, uau, espetáculo. Como há pouco disse, os mídias tiveram e sempre terão a importância do Caraças, não é? Na sociedade, no desenvolvimento sociocultural do povo. Agora, para o melhor e para o pior. O pior é quando os mídias são controlados por um grupo. controlados, como os donos desses mídias são pessoas que fazem... Eles fazem isto tudo e têm as especializadas nisso, que vão controlar tudo o que editam, tudo o que publicam, tudo o que vem ao público. Está controlado, tem uma doutrina subjacente a isso, que controla o que é que se vai dizer e como se vai dizer. Absolutamente, não há dúvida nenhuma. Agora há mais, porque há mais livre circulação dessas coisas, há mais liberdade. Antigamente não, não havia. Havia um ou outro jornal de esquerda, mas que estavam sempre bejados do princípio ao fim. Eu lembro de um cara, o República, que era um jornal de republicanos, que um gajo muito bom, que escrevia muito bem e tudo. Não eram só políticos, mas também. Também foi perseguido pela P de não sei quantos anos. E havia outro, que era um jornal de cor-de-rosa, que era o do Funchal. Um jornal que era todo do Reviral, Altice Alasaristo e o caralho, como seja. Só que eles sabiam dizer as coisas, de maneira a que a censura não cortasse o artigo. Então punham mensagens subliminares, imagens, quem quiser que perceba. Tchau. 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 Tchau.